Tudo aí, Thiago? De quem é essa camuflagem aí? Então, da Millenium. Da Millenium? Bolada, ué. Vambora. Ó, já tá a amostra aí já, pra poder ver? Mãe, mandou a foto aí de todas. Eu mandei todas. A fotinha de todas. Quero só ver o valor delas. Essas são as últimas. Eu tô chutando aí uns 800, viu? Só os amuletos, só os amuletos da última vez, era 600. Agora vem com a pintura. Falou. Nossa, já caiu o Junior e o Samuel. Agora foi a internet deles. Agora foi. É a drone até a ONG, galera. Você precisa utilizar seu drone pra localizar. Outro dia os cara caiu, a gente conseguiu levar aí, viu? Félix. Só o Junior chegar, mano. Tu caiu também, Samuel? Caiu só a gente chegar. Não foi tu não, cara. Não foi eu não, foi o Danilo, cara. Tá, mano. O papo é que ele já tá todo errado, já tá no erro. Por quê? Por quê? O que a gente fez, Junior? Caralho, ele chegou aqui, cara. Foi só ele chegar, cara. Vamos embora essa praga do caralho. Joga esse aí de cedo aí, mano. Lugar de mosca é no... Ué, Junior. Jerei o Wi-Fi aí, Junior. Jerei o Wi-Fi, mano. Pera aí, dá meu celular aqui, mano. Tem que pegar o celular. Ai, não. Gostei. Ajuda aqui, mano. OCo. O problema é que é preciso seguir. O C. O C. O C. O P. As pessoas e aí atrás, hein? Ai, mano. Da rogue tá muito sinistra, mano. Da rogue da esse carro, mano. Nossa, eu fui com a single shot dela. É me fuder, me beija, porra. Ah, tomei no cu aqui, viu? Tava mostrando pro Samuel, eu não vi que eu troquei a arma, mano. Ativando o drone. Ah, tá pegando muito pesado, cara, é só maluco. A bomba foi localizada, prosseguir com desativação. Não consegui abrir a mira, ela me folha aqui atrás. Quem jogou essa esmoke aqui? Eu. Vem, vem aí, batalha. Tô olhando pra nadar. Zé, para de confiança, né, Zé? Opa. Zé, nem pro Zé que tá mais aí, gente. Tô jogando na conta dele ainda. Quase que precisa, Zé. Travou o computador. Derruba aí o Samuel, quando o wi-fi tá ligado, tem gente aqui, cara. É mesmo? É. Fusto. Atacou. Vão ativar! Pega aqui, pega aqui. Você derrubou o desativador. Você derrubou o wi-fi. Você derrubou o wi-fi. Você derrubou o wi-fi. Não, deu o wi-fi mesmo. Aqui, ó. Ah, matei um, morreu o outro. Falou de notícia, Zé. Matei um e morreu o outro. Tô jogando no cabo. Tô olhando que vai vir na tua esquerda. Tá. Vai derrubar e ele chama no LP, cara. Vai, Zé. É quinta. Vai derrubar. Hum, veio dois. Vem o Jäger também. Vem cima. Vem cima, Thiago. Embaixo também. O cara pode estar até em casa, Zé. Vem cima, Zé. Ele tá chatão. Ele vai lá levantar o outro. Tu acha que é a AK certo, mas é a Runtão. Ué, Jano. O cara tá tentando ouvir aí, Jano. Figa... Thiago, vai vir aí na tua esquerda. Tô ligado. Tô acertado, MUT. Tô ligado. Tô acertado, MUT. Tô acertado, MUT. Tô acertado, Tô acertado. Boa. Deu. Boa, moleque. Boa. Boa. Obrigado, Tô acertado que eu falo. Bom, pelo menos do palco. Ai, acabou minha mulher. 5 segundos. 10 segundos restantes. Agacha aí que você pega um. Ai. Último inimigo sobrevivente. Não. Não. Tem que dar mais um pouco, Thiago. Maleta, cara. Maleta. Parece se esconder, pô. Não dava não. Não dava cara, não. Eu não vi quanto de life tinha, pô. Esse aí que tava mais 50, eu não vi. Caraca, tô com o dedo muito pesado. Cê é maluco, velho. Vai de dinheiro ou eu vou atuar? Eu. Vai ver. Gostei. Quem quer que eu... Alguém que aí de multe quer que eu pegue a Yager? Ah, cês que sabem, mano. Já pegaram. Vou espalhar a armadilha. Olha o Venom aí, ó. Venom. Venom. Defenda a localização das... Não é coisa alive, Thiago? Não. Se tiver essa internet digna... De 700 agentes de grego, eu vou até na live direto, pô. Os inimigos acharam uma bomba. Preparar o seu ataque. Durante, eu vou botar a mira em pé aqui do outro lado. Os inimigos localizaram uma bomba. Planejar a pesquisa de erro. Nossa, mano. Falta embaixo, pô. Então é menor, cara. Pra você se movimentar. Vamos ter a distância. Vamos espalhar a armadilha. Dá merda ainda, Thiago. Dá merda ainda, Thiago. Os inimigos localizaram uma bomba. Sem barrigar a bomba aqui. Tá te fixando, Thiago. Pronto, meu papel... Meu papel foi feito, né? Pegaio, velho... Pegaio. Pronto. Ele sca. ai que merda fica na câmera de cima ai mano june, fica na câmera de cima ai de cima em cima Thiago fica nessa mira aqui, vem praca pra dentro ó mira aqui tem certeza mano? tem um cara lá em cima, eu to na de trás aqui ah cê vai ficar ai? fica ai marca mais a frente tem cara em cima, tem um dronado tem um dronado aqui não ah dropou mano, tentei acompanhar não consegui não pesado tocando na armadilha ai ó tentei acompanhar não consegui tem um dronado aqui tem um dronado aqui na escada isso na escada mesmo olha lá os pezinha e pezinha boa acertou pra caralho pegou nenhum pegou um olha Olha isso! E aí? Ficou com dor de vida. Na escada embaixo você tem, Félix. Tem outro aí, Félix. Sua direita aí. Isso. Vai matar os três, viado. Fica aí, Thiago. Fica aí, fica aí. É que eu vi que você viu que tinha na esquerda. Você já ia pegar o aviseio da direita. Deixa eu ver se pelo outro lado eu vou ver, Thiago. Fica aí, tranquilo. Ah, se vier do outro lado dá pra ver pela câmera de cima. Vem, vem! Dá pra descer a escada também, o principal, mano. Dá pra descer o sapão, eu acho. Vai levar o sapão. Vai lá, se descer a escada eu te falo. A escada vai levar a frente, o principal. Thiago, ele vai descer o sapão. Esse daí mesmo. Sua esquerda, Thiago. Isso. Aí. Aí. O tempo encerra em 10 segundos. Caraca, porra. Mô, bugou o fone aqui pra mim, mano. Eu escutei ela cair na direita. Ah, ela caiu na direita e rotacionou, né? Ah. Uhum. Ah, tá, pô. Eu achei que tivesse bugado. Mas não viamente. Caraca, que treta, hein? Ah, esse João Dito aí é amigo meu, pô. 2017. 17. Fazia muito tempo, pô. Teth, a gente precisa de Teth ou 20, mano? Aí, podia eu ganhei de capitão. Eles ganharam embaixo. Podia eu ganhar de capitão, mano. Aí, levaram embaixo. Eles ganharam embaixo, Thiago. Não vai vir ninguém do palco, mano. Eu posso postar ali, porque eu tenho esmoço também, tá ligado? Capitão seria uma boa, mano. Quer que eu vá de capitão, mano? Eu vou de capitão. Vai de capitão, vai, vai. É. O Thatcher não vai precisar então, porque não tem termite. Só não sei se ele termina. Mas é bom pra destruir Egg. Egg. O bagulho é fazer. Aham. Mas é bom pra destruir Egg. Deixa de capar, acelir pra luta. Bajar do B-Glob. Falei muito Maia, né? Falei muito Maia, né? Falei muito Maia, né? Vou deixar a Drona aqui na torre. Pô, achei que eu ainda fosse perder pra Ibama, né? Vou deixar o Drona embaixo, claro. Deixa o Drona na torre, faz o quê? Já tô torre já. Beleza. Vou ficar aqui do lado da cozinha aqui então, demorou? Falou. Falou, falou, falou. Caralho, mano. Ah, ela seguiu meu Drona até na casa do caralho. Vai tomar no cu. Calma, Thiago. Bota um Durex nessa boca, em nome de Jesus, mano. Meu amigo. Eu, desde a hora que eu nasci, eu tô ali... Que lembra? Ih... Vai ser, ô. Bastante tempo então, velho pra caraca. Eu sei que eu dei spawn aí em cima. Eu sei que eu dei spawn aí em cima. Tô pra dizer que tá sendo filmado aí, não, velho? Quer fumaça? Fogo, alguma coisa aí? Conta. Conta não, Thiago. Seria bom andar aqui. Fumaça. Mas calma, calma, calma. Mas agora não, Thiago. Esperar até que o geral ruxar. Tem cara aqui, ó. Tem gente por baixo, hein? Opa, C4. Morreu. Eles vão sair, né? Vou pegar o desativador. Falei, mano. 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 Mano, alguém tem que marcar minhas costas aqui, mano. Tem drone, Rafael. Se passar, eu falo. Pegou da janela aqui? Beleza. Peguei. Ó, ela tá na cozinha. Ai, caralho. Ah, tu é, mano? Fui, fui. Fui sem querer. Eu ouvi barulho e virei no prepare. Falei ativador. Falei ativador. Essa é um agente das forças inimigas. Rafael, lá atrás, acho. Lá atrás, Rafael. Foi mal, Rafael. Foi mal, foi mal. Caralho. Enemigos neutralizados. Aliados venceram. Eu ouvi barulho do cara subir na escada e vindo pra minha direção, mano. A carinha dela. Crede, crede que não estava sendo filmada, mano. Vambora. Antes do cara subir, já tinha cálculos. Porra. Era óbvio. Só tinha duas subidas pra ele subir, né, parceiro? Esse amigo deu uma jogada na outra, né? O que que eu vou? Vambora. Mano, eu não vou de mim. Vou experimentar uma Play 9. Vou experimentar uma Play 9. Preciso de... Caralho, cadê o último? Ah, trolou. Como diz o retarda, tapetinho da maldade. Tapetinho da maldade. Tô lago. Mas vou tentar... Tinha pegado ainda. Peguei o Jäger. Pra segurar as caixas. Só que... O smoke vem com o Biriba, pelo menos? Viu? Viram o traje elite dela, da Freud? Dizem que tá bonitona, né? Sem... Sem máscara, sem nada. Vou botar um aqui. Tem... Não sei nada, hein? Ai, abriu seu... Ah, não. Tá um aqui. Tem a foto aqui, mano, por favor. Aonde? Só tem mais. Faltou um aqui. Tô lago. 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 Tem força, Félix, pinga aí, quer desse lado aqui? Ah, caralho. Tem visão? Tem aqui, hein? Tem, tem câmera aqui fora. Subiu o rapel, subiu o rapel. Vai, vem aqui lá, Thiago. Se ele vier atrás de mim, tem, tem frost. Tem aqui. Rapel aqui, Thiago. Tira a cara, Thiago. Eu vou atacar de muito. Ih, tá caído, mano. Peguei o do telhado. Vou pegar um agente inimigo vivo. Vou de onde, velho? Tá onde, tá onde? Ele tá ali, tá ali na frente, pô. Na frente ou atrás? Aqui, ó. Vão te detectar se continuar nessa zona. Que? Tá demais, hein? A bala. Olha o Vulto dele ali. Nossa. O Vulto dele correu pra cima de mim e morreu. E voou, mano. Pra cima de mim depois. Eu quero ser o 4-0. Ah, mano. Tô doido pra mijar, mano. Tô doido pra mijar, mano. Tô doido pra mijar, mano. Esse João Vitor é meu amigo, cara. Aproveita que é ataque e vai. Pô, também quero cagar, mano. É, então não vai não. Tô doido pra mijar. O João Vitor eu falei, porra. Ele é amigo nosso, gente. Que João Vitor? Ah, o 2017 ali. É. Mano, vai ser aonde? Vai ser em cima, mano. Embaixo não, que eles ganharam. Vai ser quarto. Vai ser quarto. Que eles perderam o quarto. Preciso de 4x3. Defesa ativa aí. Defesa ativa aí. Mano, eu fui entrar no quarto e plantar a Valkyrie. Eu vou deixar o meu drone na... Na torre, hein. A Valkyrie quebrou a janela, eu escutei e virei uma balinha na cara dela. Ó, tem Capcom fora do objetivo, hein. O meu drone achou uma bomba. Tá bem, Vigil? Eu sei que você tá vindo atrás de mim, mano. Vigil? Boa, Thiago. Boa, Thiago. Beleza. 10 segundos pra inserção. Sua porra ficou travada. A foda, vai ficar aqui nova. São 5 segundos. Deixa no chão, cara. Hm, hm. Que melhor. Depende do lugar do chão, dá pra ver em cima. Olha aí, olha aí. Vê se botou na torre. não tô enxergando ainda colocou ali ó na torre né pegar a câmera dela já peguei Samuel caralho falei todos né no vídeo é só ter baralho da janela aí mano é o que você vai dar uma nem para mim vou colocar a lei pô até câmera do maestro a clima a jala ó vigiu a nota daqui vou cair vixi travou já vou tirar falha caira e manda também porra limpei-se limpei aqui rapaz aqui ó vídeo aqui ó 4k para destruir mano tem que voltar mas só na finalidade voltou 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 na hora que a matar boa galera dando facada dando porrada dando chute tacando tênis eu não fiz não é só a primeira rodada que eu fiz apareceu aqui que eu tomei bama olá é todo amarelo não mas você tá aqui na squad viado você tá aqui conosco porra por que que eu não tô com a principal mano